O Evangelho que o crente anuncia é poder de Deus É mudança de vida pra gente, é notícia do céu É um santo remédio pra alma, é a paz para o nosso espírito É o amor que o mundo não tem, somente em Cristo A renúncia pra quem vai morar no paraíso Convertendo dos seus maus caminhos para viver Com a maior riqueza que há, caminhar pelas ruas de ouro O Evangelho é o mapa da vida, o céu é o tesouro A esperança que não vai morrer, eu já posso ouvir o clarim Almas vão adentrando em Sião, cantando assim Ao meu rei, glória e honra pra sempre Aleluia, vou cantar também Eu já posso andar pela fé, lá em Deus, amém A renúncia pra quem vai morar no paraíso Convertendo dos seus maus caminhos para viver Com a maior riqueza que há, caminhar pelas ruas de ouro O Evangelho é o mapa da vida, o céu é o tesouro A esperança que não vai morrer, eu já posso ouvir o clarim Almas vão adentrando em Sião, cantando assim Ao meu rei, glória e honra pra sempre Aleluia, vou cantar também Eu já posso andar pela fé, lá em Deus, amém A esperança que não vai morrer, eu já posso ouvir o clarim Almas vão adentrando em Sião, cantando assim Ao meu rei, glória e honra pra sempre Aleluia, vou cantar também Eu já posso andar pela fé, lá em Jesus, amém Eu já posso andar pela fé, lá em Jesus, amém Eu já posso andar pela fé, lá em Jesus, amém Eu já posso andar da fé, lá em Jesus E aí E aí Você pode andar por ele em Jesus É isso que investir, quando tiver E aí E aí E aí Manda fogo, Senhor Queima todo pecado E batiza o irmão Também quero ver novo Renova Jesus O meu coração Vamos pedir poder Também agradecer Porque aqui posso ver O milagre operar Já vejo tantos sinais E o fogo santo queimando As onças do invernão Vamos glorificar Vamos juntos louvar Nosso Rei e Senhor É grande o poder, irmão E muita alegria No meu coração Vamos todos cantar E também adorar Com muito fervor Pra receber o som E poder do céu Em nossas orações Tem muitos que não congregam E também não se alegram Mas Jesus está voltando Depois que a porta fechar Muitos vão chegar Até mesmo chorando Vão pedir perdão Mas será muito tarde Não vai adiantar Jesus te chama agora Você que está de fora Que saudades tenho Daquela igrejinha Humilde e pequena Naquela igrejinha A gente sentia A gente sentia O poder de Deus Aonde os clientes Se cumprimentavam Com muito amor Só quantas saudades Daquela igrejinha Lá do interior Lá do interior Que não esqueci O que eu esqueci Ótão cego Andei E perdido Vaguei Longe, longe Do meu Salvador Mas no céu Ele desceu E seu sangue Verteu Pra salvar O tão pobre pecador Igrejinha Igrejinha amada Na beira da estrada Só resta saudades Muitas lembranças Que não voltam mais Da face dos irmãos Dos cultos de oração Dos hinos cansados Que até hoje Eu não esqueci Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados Castigados Em Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz E agora Me alegro Em sua luz E agora Me alegro Em sua luz Amor Amor Em sua luz E agora Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir Chirigo se levanta, é pra cair Deus passa por cima, pra ajudar os filhos meus Quem aqui não se lembra, de Daniel, lá na cova dos leões Vem a ajuda lá dos céus, e naquele dia Os leões tiveram que jejuar E o jovem Davi, ungido de Deus, com apenas uma pedra Derrubou o Filisteu, eu acredito Foi providência de Deus Eu não conheço seus problemas Mas eu te digo, meu irmão, não temas Providência divina já chegou aqui Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém pode parar Ele já ordenou um canto para trazer A vitória é te entregar Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém pode parar Se o problema é grande, maior é nosso Deus O eterno Jeová Eu não conheço seus problemas Mas eu te digo, meu irmão, não temas Mas eu te digo, meu irmão, não temas Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém pode parar Ele já ordenou um anjo para trazer A vitória é te entregar A vitória é te entregar Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém pode parar Se o problema é grande, maior é nosso Deus O eterno Jeová Não tem mais Mas meu servo, pois sou eu quem falo contigo As lutas que estás passando Breve fim darás O vosso descanso não é Aqui neste mundo Não é neste mundo Em breve uma coroa de glória Tu receberás As lágrimas Filho meu, eu sou o teu Deus E te faço vencer As lágrimas que derramaste Meu anjo vem me recolher Seu clamor chegou em meu trono Eu vou te ajudar Quantas vezes sei que pensaste Que eu esqueci Que eu esqueci de você Filho meu, eu sou o teu Deus E te faço vencer Tenho por direito Uma herança lá no céu Sei que foi o meu Jesus Que a conquistou Eu não pagaria o preço que ela valeu Mas que diamante foi o sangue que ele deu Já relestiei ao mundo Esse é meu papel Vou para uma terra onde emana leite e mel Tenho que pagar o preço pra ir ao céu Sei que nada se compara com o meu troféu Chora quem quiser chorar Fica quem quiser ficar Essa oportunidade eu vou abraçar Novo céu e nova terra Sonho que não vai passar Na eternidade com Jesus eu vou morar Aqui tudo é passageiro Aqui tudo vai passar Mas com Jesus eu sei que a vida vai continuar Já que iniciei ao mundo Esse é meu papel Vou para uma terra onde emana leite e mel Tenho que pagar o preço pra ir ao céu Sei que nada se compara com o meu troféu Chora quem quiser chorar Fica quem quiser ficar Essa oportunidade eu vou abraçar Novo céu e nova terra Sonho que não vai passar Na eternidade com Jesus eu vou morar Aqui tudo é passageiro Aqui tudo vai passar Mas com Jesus eu sei que a vida vai continuar Mas com Jesus eu sei que a vida vai continuar Mas com Jesus eu sei que a vida vai continuar Se o celeiro faça transportar Se está vazio comece a buscar Com o celeiro cheio Deus vai te usar Dentro da igreja e em outro lugar Encha seu celeiro só de unção E vida no altar, jejum e oração Com o celeiro cheio Deus estende as mãos Se a vida vem ele entra em ação Oh meu irmão, seu celeiro está vazio O crente pede o brilho e começa a murmurar Ainda então o inimigo se aproxima Pouco a pouco te domina, você para de chorar E nesta hora precisamos reagir Não pode ficar assim, o renovo e buscar Em nome de Jesus, nossa força Em nome de Jesus, nossa força, nossa força Em nome de Jesus, nossa força, nossa força Vamos acordar Encha seu celeiro faça transportar Se está vazio comece a buscar Com o celeiro cheio Deus vai te usar Dentro da igreja e em outro lugar Encha seu celeiro só de unção E vida no altar, jejum e oração Com o celeiro cheio Deus estende as mãos Se as lutas vem ele entra em ação Ali na porta do templo formosa O coxo pedia esmola a Pedro e a João E disse Pedro não tem prata em nenhum Em nome do Senhor lhe escendeu a mão Levanta e ama o coxo saiu da cama Pulando e gritando no meio da multidão Era o celeiro cheio Deus está no meio do crente Entre e estan Mãe o coxo saiu da아서 Aprenda e gritando no meio da noite Aprenda e gritando no meio do crente E em nome do crente É o coxo saiu da noite Cansado e abatido, magoado e ferido, eu era assim Quando mais nada restava, ele me abraçava, dizendo vinde a mim Nem tudo está perdido, sou o caminho à vida, sou o teu senhor Por você é que desci, numa cruz eu morri, somente por amor Se sou o rio, ele é o mar, se sou a noite, ele é o luar Se sou a árvore, ele é a raiz, que me sustenta, me faz feliz Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Ele é tudo pra mim, é o princípio e o fim, ele é o verbo É o ar que eu respiro, quem eu amo e admiro, é o que eu mais preciso Sem ti não sei viver, tu estás em meu ser, com seu sangue carmesim Se sou o rio, ele é o mar, se sou a noite, ele é o luar Se sou a árvore, ele é a raiz, que me sustenta, me faz feliz Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, 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 Jesus Quando Jesus buscar a sua igreja Vai ser grande o desespero Nas manchetes, nos jornais Você vai ouvir falar Somos chamados de loucos Até mesmo desprezados Mas vai ser por este povo Que muitos vão procurar E deste mundo foram embora Foram morar no céu de glória Foi nosso Deus quem prometeu Quem por ele aqui sofreu Garantiu sua vitória Não adianta esconder Foi Jesus quem escreveu Que no juízo final Todos vão comparecer Quando Jesus buscar a sua igreja Vai ser grande o desespero Nas manchetes, nos jornais Você vai ouvir falar Somos chamados de loucos Até mesmo desprezados Mas vai ser por este povo Que muitos vão procurar E deste mundo foram embora Foram morar no céu de glória Foi nosso Deus Foi nosso Deus quem prometeu Quem por ele aqui sofreu Garantiu sua vitória Está chegando o grande dia Não adianta esconder Foi Jesus quem escreveu Que no juízo final Todos vão comparecer Foi Jesus quem escreveu Que no juízo final Todos vão comparecer Que no juízo final Tu amaste nós pequenos Por isso te seguimos Ó pai de luz Antes que nascessemos No gogo tanto morrestes Pendurado numa cruz É da nossa esperança E para todas as crianças E para todas as crianças Filho de Deus Jeová Estamos te esperando Em ti nós confiamos Até o Senhor voltar Altíssimo Altíssimo Santíssimo Santíssimo Espírito Espírito Também ensinou Também ensinou Perdoar e ter amor E sermos E sermos Uma mulher Uma mulher em adultério Uma mulher em adultério Então vai em paz Então vai em paz E não perdes mais Altíssimo 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 Santíssimo Santíssimo Espírito Santíssimo O Vedes De a consciência É o sentido E o espírito É o palavra Foi por causa do homem Desceu o seu trono Deixou o seu lar Mesmo sabendo de tudo Quem ia sofrer neste mundo Um alto preço a pagar Que coragem tamanha Que remove montanha Só ele poderia ter O amor mais receito Um homem sem defeito Na cruz teve que morrer Altíssimo, Santíssimo Espírito de Deus Moindigno, Divino É Cristo É Cristo É Deus É Deus Altíssimo, Santíssimo Espírito de Deus Moindigno, Divino É Cristo É Deus É Deus Altíssimo É Deus